Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. É quarta-feira, é quarta-feira, alegria, bagunça a tarde inteira, é quarta-feira, é quarta-feira. Se tem problema, liga pra cá, sou solucionadeira, que solucionadeira. É o Missão Impossível a partir de agora, cá estamos nós mais uma vez, para você, de corpo e alma. É ou não é, piada de salão, o Bob não toma banho e quer acompanhar o Ligião. Ah, Ligião, o nosso e-mail é aquele, missão.com.br Pronto, gente, entra nos nossos Instagrams, o meu é Ligia Mendes, o do Bob é de desnecessário, que chama o Instagram dele. Vamos pro conselho, manda pra cá sua história, se você não quer entrar no ar, o endereço é o mesmo, missão.com.br Estamos de volta com novas histórias, e agora, o conselho é o seguinte. Novas histórias, novos dias, novas músicas. Fechou a conta. Ai, gente, então vamos fazer xixi, pra não ter que pagar? Oi, gente, me chamo John, tenho 22 anos, sou de São Luís do Maranhão. Ai, we love Maranhão, John. Ah, amor, quero muito voltar, tô doida pra ir, tô com saudade de todo mundo que eu conheci, quero ir pra Lençóis, empurrar o Bob, ele rolando de uma duna e cair lá. Quero fazer esquibunda com você, Ligia. Não, olha pra minha cara, meu irmão. Isso, tô lá, ficando, sou delicada. Então vamos lá, o John tem 22. Mas eu faria esquibunda assim, óbvio. O John tem 22, ele conheceu o Bruno. Começamos a namorar, tivemos momentos inesquecíveis, e do nada ele disse que era melhor terminar. Mas ainda gosto muito dele, não consigo esquecê-lo. O que faço? Amor, moral da história é, foi muito pouco tempo, sempre tem o contrato de validade, assim, de teste, sabe? É igual empresa, três meses, se a coisa decola ou se a coisa dergringola. Eu acho que foi pro vias contrárias. Se você ainda gosta muito, chá de sumiço, né? Pior coisa é a pessoa falar que não quer namorar e a gente ficar pegando o pé. Aí que não vai nunca nem ficar mais. Fica chato. Fica, tem que dar sumiço, chá de sumiço, pra ver se o outro sente falta. E se não, é mais uma daquelas velhas histórias. Toca aqui, depois toca aqui no Bob. Todo mundo já passou por uma dessas. Você se apaixonou... Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Entendeu? Às vezes acontece. Ô, John, você tem 22 aninhos ainda. Não é nem a pessoa errada, é a pessoa cega, né? Que não sabe reconhecer nossos pontos maravilhosos. E, John, verão tá aí, carnaval tá aí. Vai causar, amor. Então, um beijo, John. Dan, da luna vai. Na estrada do gueto. Tá chegando o carnaval, vou ferver. A Bob não tem a manha do axé. Não. Ela vai se lascar por aí. Missão Impossível. Jovem Pan. Alô, Missão Impossível. Olá. Olá. Alô, alô. Quem tá aí? Eu. Quem é você? Aqui é o Samuel. 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 Só um momento, Samuel. Só um momento que eu acabei de ver uma coisa aqui que eu vou ter que falar. Ô, Bob, me fala uma coisa. Você saiu do armário durante as férias? Palhaçada essa, desse anel dourado com desenhos. Coisa patética. Isso aqui é uma grande história que eu não posso revelar aos queridos ouvintes. Giro. Tá? Eu acho que é assim. Saia do armário. Uh. Solte suas feras. Bob, eu preciso muito saber desse negócio, mas antes eu preciso saber de Samuca. Por favor, faça a ficha técnica dele. Sim, senhor, Bobinho. Samuel, gostoso. De onde você fala? Bem, eu tô de Fortaleza. Ai, que dele. Amo sua terra. Amo sua terra. E tô vendo umas fotos aqui de um lugar do lado de Fortaleza. Aquiras, você já foi? Já, sim. É ótimo. Nossa, eu amei ali. Que lugar maravilhoso, né? Demais. Terra do sol. E como que tá aí? Tá mais seguro esses dias? Tá, tá até mais tranquilo que isso. Graças a Deus. Você se cuida aí, hein? Se alguém mexer com você, você me fala que eu desço o braço. Eu faço, é. Quantos anos a senhora tem, Samuca? Eu tenho 23 anos. Que dele, colágeno no lustre. Pura testosterona. O Bob tá perguntando se é do babado. Se é do babado. Hã? É o... É, é, é do babado. Ah, é claro, né, Bob? Ele tá pintosa, igual a senhora. É, eu tô linda. Qual que é seu aniversário, Samuca? Com seu signo, aliás. Eu tô de gêmeos. Amo, é o meu. Ei, querido. Bem-vindo. Ah, então é o nosso. Duas loucas. O que você faz da vida? Ah, sim, eu tô professor. Do quê? Qual a área? Isso, eu tô professor. Tá, mas professor do quê? O que você liciona? Ah, eu me chamo português e inglês. Português e inglês. Muito bem. Samuel de Fortaleza. E qual que é a sua história, Samuel? Bem, cara, é... Semana passada, eu tava... Eu namoro, conhece? Pera, é só uma coisa, é professor de inglês ou português? Português e inglês. Ah, então peraí, depois vamos falar inglês, só pra Bob ficar sobrando. Yeah, let's speak a little bit. Please, please. Let's make a confusion in the Bob's brain. Yeah, let's make Bob confused. Yeah, Bobby, you are a confusion fact. Eu sempre sou confuso. Ah, conta, meu amor. E aí, você estava namorando, aliás, você está namorando? Pronto, aqui é uma longa história, eu volto pra resumir aqui ao máximo. Eu namorava até semana passada, certo? E o meu namoro não tava muito bem. Aí eu também comecei a falar com o ex-meu. Só que esse ex-meu, eu já tinha terminado com ele há muito tempo atrás. E ele realmente era uma pessoa muito louca, tanto que eu não quis ficar muito tempo com ele. E aí a gente, eu não quis ficar mais com ele. E ele era muito revoltado pelo fato de eu não ficar mais com ele, não querer mais ele. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Aí ele começou a falar com oi. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Quanto tempo ele tem? Quanto tempo vocês ficaram juntos? Ah, a gente não ficou nem muito tempo. Foi uma coisa de um mês, dois meses. Foi uma coisa muito rápida. Mas aí você voltou a procurar por ele? Não, ele veio falar comigo. Aí eu comecei a responder a ele, tudo, certo? E aí ele pegou de mal, printou as conversas que eu tive com ele, que não eram conversas nada demais. Não eram conversas quentes, eram conversas normais, certo? E ele pegou, printou e mandou para o meu namorado. A minha namorada, na mesma hora, ligou para mim e terminou comigo. E o senhor namora então... Espera aí só um pouco. Só para tirar uma dúvida. Você saiu com o cara dois meses, mais ou menos. Aí parou de rolar. Aí tem quanto tempo você começou a namorar com quem você estava? Ah, passou um tempinho, passou uns dois, três meses, por aí. Aí eu comecei a me relacionar com o meu ex. E no caso, terminou comigo agora. E aí já tinha quanto tempo que vocês estavam juntos? É, com esse mês eu estava já com um ano e oito meses. E eu estava de dois anos agora em julho. Tá, e como que foi que você começou a voltar a falar pelo outro, com o outro, por mensagens? Foi, por mensagens. Mas quem que começou? Eu fui falar com ele, certo. Porque eu fiz uma mente de conselho. Porque assim, por mais que ele era uma pessoa muito doida, mas era uma pessoa que me aconselhava de vez em quando. E eu fui perguntar para ele, né? Por que você está fazendo para melhorar o meu reclamento? Porque estava muito ruim. Porque eu gosto muito dele. O Daniel, que no caso é meu namorado atual, que terminou comigo. E aí ele pegou se aproveitando a situação. Ficou as conversas. Começou a conversar uma vez comigo. E ele pensou que eu, por eu procurar ele, conversar com ele, ele pensou que eu estava solteiro. Aí ele pegou as coisas que eu estive com ele, pensou que eu mandou para o meu namorado. Ele, olha, eu só queria confirmar se não estava solteiro, se ele está falando aqui comigo. Aí o meu namorado já entendeu totalmente. Ficou o contrário, pensou que... Não, Pera, vamos então por partes, por partes, por partes. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma música e a gente continua com ele? Tá bom. Mas a história é boa, hein? De volta com Samuel de Fortaleza. A história dele é a seguinte, ele estava namorando. Ao namoro não estava bem. Ele procurou pelo ex-namorado para pedir conselhos. O ex-namorado achou que ele estava dando bola, que o Samuel estava dando bola. E aí, por sacanagem, maldade, hein? Printou a conversa e mandou para o atual namorado. Então, ó, o negócio é o seguinte, já começa esse papo, tem uma música tema, já. Achei uma música tema para essa história. Em inglês, já em sua homenagem, que é professor de inglês e português. Você lembra dessa música do Black Eyed Peas, que era assim? No, 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 baby, no, 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 don't lie. Deu um lá, não lie, é. No, 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 baby, no, 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 you gotta try. What you gonna do, entendeu? Deu ruim, baby. Deu ruim pelo seguinte, tem muita lie aí no meio. A lie no meio é o seguinte. Primeiro, existe alguém, eu queria saber quem é que pede conselho para o ex-namorado. Ainda mais que ele não é seu melhor amigo. Não é que você começou assim, eu já tive um namorado, que é meu melhor amigo, meu, sabe assim, até o meu namorado de agora nem se importa, ele convive com a gente. Então, isso aí já começou a estar errado. Você devia estar ruim ali com o negócio, porque quando a gente... Eu também sei que eu fiz errado também. Não, ninguém vai ligar para o ex-namorado para falar, estou com um problema aqui, entendeu? É realmente, estou dando ali uma brecha. Tanto é que vocês não eram amigos, que a atitude do cara foi tirar os prints e falar, então tá bom. Quando vocês terminaram, você tinha... Por que vocês terminaram esse que te dedurou? Não, ele terminou o meu vídeo porque realmente o relacionamento não estava muito bom e tudo. Ele estava pedindo um pouco mais de tempo, porque realmente estava muito acertado no trabalho. Qual que é a raiva que ele tinha de você? Ele falou que eu estava fazendo muita atenção para ele. Tá, mas qual era a raiva que ele tinha, então? Você tem que verbalizar a verdade. Quando a gente fala tudo assim, jogando na frente, dá para a gente bolar soluções. Se a gente conta mais ou menos as histórias, as soluções não vão ser do tamanho que são necessárias. Então, eu quero dizer, por exemplo, é claro que esse cara tem uma raiva de você. Por que o cara ia fazer esse movimento inteiro, continuar conversando para poder tirar print, para descobrir quem que é seu namorado, para mandar o negócio para ele? Então, tipo, deve ter... Quando vocês terminaram, não foi e terminamos assim, ah, eu te adoro, né? Não, claro que não. Então, por que você foi mandar mensagem para ele para pedir conselho? Porque, apesar de ser ligado na pessoa, eu fui entrado e ele sempre me dava com tudo. Eu te cuidei dele. Mas como que você ia saber se ele é centrado? Você só tinha convivido dois meses, que foi errado, que terminou com raiva. E você já estava com outro há um ano e meio sem falar com ele. Inclusive, Lígia, o Samuel, você lembra que no começo da história que você começou a nos contar, você falou, ele era meio doido. Você falou isso. Sim, sim, era. Então, você tem que admitir para você mesmo. Eu fiz muito errado. Porque eu realmente devia ter procurado qualquer pessoa, menos ele. E aí, o que você falava nessas conversas? Não, ele falou que eu estava... Ele falou que... Ele fez tudo para entender que eu estava querendo andar em cima dele, sendo que eu não estava. E ele pensou que estava com ele e eu não estava. E ele pegou e eu fiquei falando... Eu estava falando para ele que realmente a situação não estava muito boa. E que estava uma coisa muito ruim, mas eu gostava muito dele. Aí ele falou... Ah, então eu fiquei com ele, que a gente vai ser só a melhor. Eu disse, não, a gente é a melhor. E aí eu coloquei uma carinha triste com respeito ao que estava acontecendo na minha vida mesmo, né? Da friga. E ele realmente pensou exatamente a parte da carinha triste. E ele falou que ele era meu amigo e ia considerar-se meu amigo. E aí ficou só a carinha triste. Eu entendi que eu estava triste pelo fato dele ter visto que eu era só amigo dele. Porque eu ia ser só amigo dele. E aí você voltou a falar com o atual? O ex... O último ex, o ex-recente. Como que ele chama? Eu não consegui falar... Eu não consegui ainda falar com ele. Como que ele chama? Pera. Como que ele chama? Daniel. Tá. Qual o signo dele? Ele é de virgem. Tá. Virgem é tudo certinho. Cheio dos encostos. Desencarra-se que é? Aí o negócio é o seguinte. Um anime que vocês namoravam chegou essas mensagens pra ele. Ele te ligou na mesma hora e falou o quê? Falou que estava terminado, que eu podia ficar conversando com meu ex. Que eu queria ficar com ele e poderia ficar. Ah, que entre nós já estava tudo terminado. E aí na mesma hora ele me bloqueou no WhatsApp. Tipo, eu não conseguia mais ligar pra ele. Eu fiquei mandando mensagens pra ele. Dizendo realmente desculpas. Que dessa vez eu ia fazer tudo diferente. E que realmente até a questão do tempo que eu estava, eu não estava dedicando muito a ele. Eu ia me avisar pra ter mais tempo pra ele. Porque realmente eu amo muito ele. E ficar sem ele realmente tá doendo bastante. Isso foi que dia? Isso foi sábado. É recente. Tá, e você não tentou ir na casa dele fazer nada? Pronto, eu fui na casa dele. Só que eu fiquei lá do lado de fora esperando ele chegar. Só que eu não sei. Como eu fiquei um pouco sem saber da rotina dele. Quem não me falou mais nada. Eu fiquei esperando até um tempo. Só que estava muito tarde. A gente queria voltar pra casa. A gente não tinha... No outro dia eu ia trabalhar. Mas aí eu estava pensando. E hoje eu estou lá na casa dele de novo. Vai esperar até ver a hora dele chegar mesmo. Ó, então faz o seguinte, vamos de música e a gente volta tentando ligar pra ele. Tá certo. Continuamos aqui com o Samuel de Fortaleza. A história dele e do Daniel. Resumidamente, ele procurou um ex-namorado. O Daniel descobriu porque o ex-namorado mandou o print pro Daniel. Aí Daniel bloqueou Samuel. Samuel procurou por ele, foi até a casa dele. Ele não conseguiu falar com ele. Então a nossa missão é ligar pra Daniel. Alô? Daniel? Ele? Ei Daniel, aqui é a Lígia Mendes. Do lado tem o Exu Fernandes. É nóis, mano. Somos do Missão Impossível da Jovem Pan. Você já ouviu a gente? Já, sim. Jura? Uh, vamos cantar a música. Evil, Evil, Evil. É o Missão Impossível. Ei, meu amorzinho. Bem-vindo ao programa. Você é virginiano? Sim, sou sim. Adoro. Todo certinho, Bob. Ali as camisetas são dobradas milímetro por milímetro. É mesmo. Tem certo. Certo ou não organizado? Não, mais ou menos organizado, mas não tão metálico assim. Tá. Quantos anos você tem, Daniel? Trinta e quatro. Trinta e quatro. Já aguenta, né? Já sabe o que que é. Já, o celular já não é mais pré-pago. Mico, você imagina o motivo pelo qual estamos ligando-lhe? Sim. Então. Boa ideia. Boy ligou. Boy ligou chorando, desesperado. Ele tá. Burro, né? Também. Foi fazer graça. Tá ouvindo aí o que eu tô falando. É... Acho que foi burrice. Mesmo. Burrice perguntada pra um idiota. E o cara foi do mal. Mas vocês têm uma história de mais de um ano e meio. Conversa antes, pelo amor de Deus. Fala. Daniel? Sim, oi. Tô aqui, tô te escutando. Ouvi ele, conversa. Vamos tentar resolver. Não pode, gente. Uma pessoa que vocês nunca viram na vida. Um babaca. Que ele foi lá pedir opinião sobre uma história. Burro, né? Foi pedir opinião pra pessoa egoísta. Tinha anos que não viu o cara. Foi lá trocar uma ideia porque era o último cara. O cara usou isso contra ele. Mandou os negócios pra você. Um babaca. Só que vocês dois que têm uma história de dois anos, quase. Outro cara, ele nem conviveu. Eu não vou entrar em detalhes porque, assim, é um tanto quanto pessoal. Tá. Mas a história não é exatamente bem essa. É um pouco mais séria. Hum. Entendeu? Há coisas que provavelmente ele não disse tudo. Aí, assim, enfim, o que eu vi foi suficiente pra minha decisão. Não é uma coisa que você tem que pensar que ainda pode mudar? Já tá feito? Já decidido? Não é o que você quer pra sua vida mesmo? Sim, sim. Tá pensando e tá decidido. Você não quer nem falar com ele agora? Ouviu o que ele tem a dizer, pelo menos? Não, não. Não. Assim, eu até respondo eventualmente alguma mensagem. Não pro WhatsApp, nem até me chamar, mas mensagem de texto convencional. Eu respondo eventualmente. Eu já deixei bem claro o que eu acho, o que eu penso, o porquê da minha decisão. Ele sabe, ele tá bem ciente disso. E é isso, assim. A gente tem que dar valor, tem que respeitar enquanto tá junto. Mas depois que faz, que tá tudo... Estragou tudo que você vai querer remendar. Entendeu? Eu cometi alguns erros de comportamento com ele, mas não esse tipo de erro. E... Enfim, assim, a gente discutiu muito, a gente tinha divergência sobre outros pontos. Você tá pedindo um tempo ou não? Não, eu tô dizendo que não dá. É decisão tomada. Tá. Você topa só ouvir o que ele tem pra falar? Aqui, agora, só? Comigo e com o Bob aqui no meio, só pelo telefone? Tá, mas eu, assim... Em seguida eu não vou falar nada, eu vou só... Tá, você não fala, depois ele só fala aí. Depois que ele acabar de falar, eu falo, é só eu, Concei. Pode? Nem o Bob. Pode falar comigo, mas eu não vou responder a ele, tá bom? Tá. Ô, Samuel. Oi. Muito ruim você não contar a história inteira pra gente, tá? Pois é, porque realmente era coisa que ele já falou, que ele realmente nem podia contar, entrar em detalhes, que era um pouco mais complicado que isso. E isso realmente foi só apenas algo que agravou, mas... Que realmente outras coisas, realmente muitas falhas minhas, que realmente... Eu até entendo o lado dele também de não querer mais, de não suportar, mas eu só queria que ele soubesse que, por mais que tudo que aconteceu, eu amo ele de verdade, ele pode dizer, achar que realmente, ah, como é que você me ama, assim, ter feito o tanto que você fez comigo, mas, assim, se ele realmente tivesse a última chance, ou mais uma chance, porque ele já me deu muitas, eu queria fazer tudo diferente, fazer parte da vida dele, porque realmente eu amo ele demais. E eu me desculpe, eu tenho que pedir tudo realmente a desculpa pelo que eu fiz com ele, que eu me desculpeu, que ele realmente é uma pessoa muito boa e que ele não merece passar por alguma coisa que eu fiz ele passar, mas que eu realmente, se ele me desce uma chance, eu realmente saia de tudo por ele e até um pouco mais, até além da poder atar o que a gente tinha. Tá falado. Como combinado, ele não vai responder, foi o combinado aqui com ele, certo, querido? Certo, sim. Quero só dizer que eu sou muito fã de vocês, ou do programa de vocês sempre no carro. Ai, obrigada, amorzão. Foi um prazer, muito grande falar com vocês. Um prazer foi nosso, obrigada por toda a sua educação, pela paciência, por tudo, tá? Tá bom, um beijo pra vocês. Conta pra gente pro que você quiser, seu lindo. Tá bom, sucesso, mais sucesso ainda pra vocês. Obrigado. Deus abençoe, beijos e mordidas no bumbum. Ai! Beijo grande. Até mais, Samuel, tchau, tchau. Vamos pro conselho do Missão agora, hein? Conselho de agora, perdendo tempo. Eu vou perder pra me encontrar, vou me perder pra me encontrar, vou me perder pra me encontrar, me encontrar, vou me perder pra me encontrar, vou me perder pra me encontrar, vou me perder pra me encontrar. Oi, Ligia. Deixa eu ver se você consegue falar isso. Não. Oi, Ligia e Bob, tudo bem com vocês? Adoro o programa, sempre que eu posso eu ouço. Vou destruí-la, Bob. Bom, me chamo Melissa, tenho 23 anos, sou libriana, moro em Cuiabá, faço faculdade de medicina. Entrei em 2017, era a caloura da sala. No final do ano, virei amiga de um rapaz. Alguns dias... Essa história, hein? Essa velha história. Ah, sim. O rapaz há alguns dias mais novo que eu. Ele é negro, cabelo black power, alto. Ah, meu amor, when you go black, you'll never go back. Você vai conhecer o lado bom da vida. E ele é de Libra também. Ah, ainda educado, sofisticado, odeia grosserias e um pouco indeciso. No início de 2018, ele começou a me olhar de outra forma. Mas eu sou do tipo... Sou o tipo de pessoa que não percebe o que acontece ao redor. Ah, por quê? Sonsa? Não reparei, mas no meio do ano, comecei a vê-lo também de outra forma. Ihuuu! Nunca nos pegamos, eu nunca peguei ele. Mas já tive oportunidades e não aceitei. Por quê, querida? Por quê? Perda de tempo, não. Perda de vida, o quê? Vai vir alguma coisa? Pois estava em outro relacionamento. Ah, bom, então ok. Terminei com outro cara pra ficar com ele. Só que já era tarde demais e ele já estava com outra. Estava com outra garota. Ela terminou o relacionamento que ela estava pra ficar com ele e ele já estava em outra. Ai, não acredito, fiquei arrasada agora. E aí? No final de 2018, eles terminaram e hoje conversamos todos os dias pelo WhatsApp. Não sei se ele sente ainda algo por mim. Ah, tem dó, menina! E aí? E agora? O cara tá livre, agora vai pra cima, né? Sabe o que eu acho? Já esperaram tempo demais, gente do céu. Tem dó? Antes você namorava, depois o cara namorou. Agora que vocês estão os dois solteiros, vai ficar de papinho? Marca aí um negócio logo, gente. Cinema, jantar, um bar. O vinho entra, o beijo sai. Vamos lá, né, Bob? Romance. Lógico, tá aí. E vocês conversam todos os dias pelo WhatsApp? Ah, vocês já conversaram demais, gente. Vai beijar. E aproveita que, como você contou aqui, os dois estão livres. Então para de papo e vão pra a ação. Eu acho que agora é isso. Marcou o jantar, bebida entra, a verdade sai. Hora de vazar, mano. Hora de vazar, mana. Da vazare. Vazare. Então que é uma filma, isso é tipo as coisas que você fala pra me irritar. Suave, nanana. Suave, é. Qual mais que você fala que eu odeio? De boa, suave. Odeio essas coisas, gente. Tranquilo. Não, tranquilo é tá ok. Tranquilo é uma palavra, né? Tranquilo é tá ok. Falando esse de boa na Lagoa. Nossa, que cafona! Mas eu não falo de boa na Lagoa. Fala, fala zap, zap. Suave, de jeito nenhum. Zap, zap me irrita. Zap, zap. Me irrita. Já é uma triagem natural. Não convivo com essa pessoa. Me manda um zap. É. Me manda um zap. Eu nem sei o que é isso, querido. É, bom. Vamos, é... Falar aqui pra você participar. Não precisa mandar nada disso, tá? Você manda um e-mail só. É... Ligia, mentira. Missão, arroba jovempanfm.com.br. Tchau. Você ouviu... Missão Impossível. Missão Impossível, Jovem Pan. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes.